Diz o leão que revolta, um cérebro de um poeta São muitos MCs, mas poucos alcançam as metas Uns falam de amor, falam até de ilusão Fala até da liberdade, a liberdade na expressão Até me causa a comoção, quando vejo a evolução Do MC que era julgado, hoje em dia ganho o mudão Os cantam só o que sentam, outros cantam só por cantar É muito para na Ui, e poucos que param na contramão Ao cair no mundo fictício, pensando que está fácil Mas realmente está difícil, caiu no precipício Chamado chadez, onde o rei está caindo Porque virou bola da vez, não é um, nem dois, nem três Ninguém sobe de uma vez Aqui é fim de ano, é cada um por sua vez Mas tem uns que foram fila, com o passaporte comprado Quando chega lá, não tô postado, que tá falsificado A verdade dói, né não? Quando ela vem à dona, MC que é de verdade Que respeite, te apoia e te usam Tu ouviu o som da saga Jogando a verdade de caô com a rapa Eu não vivo de caô, muito menos de gracinha Eu só falo o que vejo e componho minha poesia O lance de ser o melhor pode tirar da sua cabeça Acho que ele se exploda no meu tiro de escopeta Liberdade na expressão, muitos tem até demais Mas só falta ser usada de uma forma mais sagaz E falando em sagaz, eu tenho sagacidade Pra viver nesse moldinho que é cheio de falsidade Falsidade, ei, falsidade Pra viver nesse moldinho que é cheio de falsidade